Olá, seja bem-vindo ao canal Notícias Hoje. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Xuxa fala sobre saudade da mãe em homenagem. A apresentadora usou o Instagram no dia 27 de janeiro, para homenagear Dona Alda que faleceu em 2018 aos 81 anos. Vítima de Parkinson. No dia 27 de janeiro, a mãe de Xuxa estaria fazendo aniversário e por causa disso, a apresentadora não deixou de publicar uma emocionante homenagem nas redes sociais. Nos comentários, muitos fãs e amigos de Xuxa se emocionaram com a lembrança e não deixaram de escrever. Mensagens de carinho. Parabéns Dona Alda, vó passarinha, saudades, comentou um amigo da família. Outra pessoa ainda declarou. Que dia especial, Aldinha vive dentro de nós. Dona Alda faleceu em 2018, aos 81 anos de idade, por Parkinson. Essa foi a notícia de hoje, espero que tenham gostado. Me diga aqui nos comentários de que cidade e estado você é, para eu saber até onde está chegando nossos vídeos. E agora pra você que ficou até aqui, vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo. Para acessar basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. E se você não se inscreveu ainda no canal, aproveite para se inscrever, e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Te vejo no próximo vídeo.